Tudo sobre noradrenalina em menos de 10 minutos. Então, se você é estudante, profissional, trabalha em lugares que utiliza noradrenalina, esse vídeo é pra você. Fique nele até o final. Sugiro pegar alguma coisa pra você fazer anotações, salvar esse conteúdo. Você pode precisar dele lá na UTI, lá no centro cirúrgico, no pronto-socorro também. Enviar pros colegas. Se você é estudante, envia pra sua turma. É um vídeo que vai ser um belo de um resumão em poucos minutos. Aproveitando, se você não é inscrito ainda, considere ser inscrito, assim você ajuda a gente a criar esses conteúdos. A gente tá prestes a fazer 800 mil. Tenho certeza que se você não faz parte desse número, faça parte desse número, porque a gente vai comemorar. Eu vou soltar uma enquete depois, lá na comunidade, pra gente fazer uma aula em agradecimento aos 800 mil. E quem vai escolher o tema serão vocês. Então, fique de olho na comunidade e participe. Beleza? Galera, bora lá, hein? Bora lá. Nora adrenalina. Primeiro passo, tem gente que confunde coisas simples, que é o nome. Nora adrenalina e Nora epinefrina é a mesma coisa, tá? Por que que tem esses dois nomes? Cara, primeiro que a gente fala de epinefrina. Epinefrina é o nome. A adrenalina é meio que um apelido da epinefrina. Então, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. Só que eu vou falar de Nora. Então, pode ser Nora epinefrina ou Nora adrenalina, tá? Então, só pra ninguém errar isso, tá bom? Então, é Nora epinefrina ou Nora adrenalina. É a mesma coisa, tá bom? Eu não vou falar hoje, nesse vídeo, da diferença de adrenalina de Nora adrenalina. Isso pode ser, talvez, até um próximo vídeo. Se esse vídeo aqui foi interessante, se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso fazer uma comparação das duas e uma diferenciação e usabilidade na clínica. Aí vai depender de vocês, tá bom? Então, bora lá. A Nora adrenalina, ela é uma catecolamina, né? Uma droga sintética, que ela tem ação prioritariamente ali em receptores alfa. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte. O nosso corpo produz Nora adrenalina? Produz. Por que a gente precisa dessa Nora adrenalina em infusão contínua? Aí que começa o momento de fisiologia, a fisiopatologia e aí entra a farmacologia. Então, bora lá. Devagarzinho, tá? Tá com o papel? Então, vamos lá. O nosso corpo tem ali uma produção de epinefrina e norepinefrina, certo? Então, a gente tem ali a síntese da tirosina, tirosina, dopa, dopamina e vai até fazer a Nora adrenalina. A Nora adrenalina, ela é liberada na fenda pós-sináptica e essa Nora adrenalina, ganhando assim a corrente sanguínea, ela se encontra, encontrando com receptores que ela tem afinidade, que são os receptores alfas, prioritariamente, vai ter ali a ação. Então, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, muito se é falado em Nora adrenalina pensando em aumentar a pressão arterial e acaba que fica um decoreba na sua cabeça que Nora adrenalina é para aumentar a pressão arterial. Só que, quando eu acabo de te falar que a Nora adrenalina se liga em receptores alfa, a gente tem receptores alfa em várias partes, em vários órgãos do nosso corpo. Então, esses receptores alfa, eles estão ali em uma quantidade maior na musculatura lisa, principalmente nos vasos sanguíneos. E quando eu falo de vasos sanguíneos, eu estou até priorizando um pouco as artérias. E nessas artérias, tendo muito receptores alfa, a Nora adrenalina, ela tem uma ação muito positiva na parte vascular. E por isso que, quando eu tenho um paciente com uma hipotensão, ou um paciente que entrou em choque, ou algo do tipo, a gente tem como primeira escolha a Nora adrenalina, porque ela tem uma boa afinidade com receptores alfa. A musculatura lisa tem muitos receptores alfa. Então, é uma bela de uma droga para aumentar a pressão arterial do paciente. Porém, o que a gente tem que levar em consideração, que a musculatura lisa não é só isso. A gente tem musculatura lisa no sistema renal, a gente tem musculatura lisa no sistema intestinal. E aí, o que acontece? Lá também eu tenho esses receptores alfa, e lá também eu tenho essas ações. E aí, o que é mais interessante? Agora, preste muita atenção. No sistema renal, eu tenho ali a musculatura lisa. Então, lá vai fazer o quê? Fechamento também. Porque se a finalidade da droga é fazer vasoconstrição, lá no sistema renal vai fazer vasoconstrição também. Então, é bem comum, que acaba que eu considere isso como um efeito adverso, pacientes em terapia intensiva, receber uma noradrenalina, em infusão contínua e ter falência renal alguns dias depois. Não é que isso é normal, mas isso tem que ser esperado por você, que é profissional de saúde. Porque o seu paciente vai perder a função renal, porque vai ter o quê? Um estreitamento do vaso. Vai ter uma vasoconstrição renal. Isso é um efeito que você não consegue controlar. Então, se você faz noradrenalina para a pressão do paciente, automaticamente você está atingindo o sistema renal do paciente. Só que quando o que é mais importante para a gente é manter uma pessoa viva. Então, se a gente aumenta muito a dosagem, então esses receptores que eu não gostaria que eles tivessem tendo algum tipo de ação, eles vão ter sim essa ação, onde eu vou ter falência renal. E quando eu falo de intestino, lá eu também tenho musculatura lisa, e lá também eu tenho vaso sanguíneo. O que acontece? Eu começo agora a ter o quê? Uma vasoconstrição mesentérica, de forma que o intestino para de fazer as suas funções de absorver. Para que o intestino serve? Não é para fazer a parte de absorção daquilo que já veio sendo quebrado lá da boca, boca, esôfago, passa para o estômago, o estômago tem ações, aí vai para o duodeno, o duodeno ali recebe suco gástrico, suco pancreático, e na que chega no intestino a prioridade, pelas vilosidades, não é uma absorção de nutrientes. Agora, e se eu tenho ali esses vasos, todos os vasos feitos vasoconstrição, então não está chegando sangue. Então, isso vai fazer com que esse intestino para de funcionar. Então a gente tem o quê? Uma insuficiência do intestino, uma parte de absorção. E aí entra aquele paciente que começa a ter necessidade de uma dieta parenteral. Porque a dieta parenteral, ela foi indicada por quê? Não adianta ele ter uma dieta enteral se o intestino faz absorção. Ou seja, você coloca a dieta na sonda, mas ela vai sair em formato de fezes líquidas, porque não foi nada absorvido, porque o sistema não está funcionando. Entendeu? A importância de eu ter a noradrenalina. Tem mais coisas, mas eu tenho que ser rápido, porque eu preciso passar a parte prática. Na parte prática de noradrenalina, cada serviço tem uma forma de trabalhar. Então tem lugares que você vai usar quatro ampolas em soro glicosado, pensando na solução final para 250 ml. Tem instituições que vão utilizar quatro ampolas para 200 ml de solução final. Tem lugares que para ter uma concentração maior vão utilizar oito ampolas. Então aí não é para você ter decorebas nisso, é para você de fato ter conhecimento e falar assim, poxa, então onde eu trabalho é assim, mas no outro lugar é assim. Você não precisa decorar isso, é só entender como é que funciona cada local, cada serviço. A ideia é que se utiliza o equipo fotoprotetor, que é o equipo laranja. Por quê? Mesmo que você não utilize o equipo e faça a adrenalina no serviço que você trabalha, a luz vai diminuir um pouco do efeito do medicamento. Então o ideal não é proibido, o ideal é o laranja, mas pode ser feito em um equipo transparente. Não é a melhor recomendação. Quando a gente usa uma nora concentrada, aí que eu não posso perder efeito. Então tem lugares que trabalham da seguinte forma, se for uma solução padrão, pode utilizar equipo simples de bomba de infusão. Se for um nora adrenalina concentrada, como eu não posso perder nada de potência, aí utiliza o equipo fotoprotetor, que é o laranja. Lembrando que isso é uma particularidade de cada serviço. Beleza? Lembrando, bomba de infusão contínua, nunca se faz bolos com nora adrenalina, mesmo que o médico peça. Se o médico pede para você pedir, você não deveria fazer, ou se não pede para ele fazer, porque você vai fazer uma descarga muito grande, de uma droga muito potente, você vai fazer uma curva de aumento de pressão, só que não é uma curva interessante. Então evitem fazer bolos de nora adrenalina. Bom, tem mais coisas, mas vou deixar você com gostinho de quero mais. Se vocês quiserem esses conteúdos, vocês sabem onde vai encontrar, né? Eu tenho um curso de administração de medicamentos, eu tenho programas onde eu tenho ensinado isso por muitas e muitas horas ali. Fica o gostinho aí, se você gostou, se você ficou interessado em ser nosso aluno. E amanhã começa a Enfermagem 360. Um evento por três dias, que vai acontecer aqui no YouTube, mas faça a sua inscrição, porque senão você vai perder o conteúdo que a gente vai enviar para o e-mail das pessoas que fizeram o cadastro, tá? Vou deixar inclusive o cadastro aqui abaixo para você fazer a sua inscrição. Até amanhã.